Bom, esse ano a gente está repetindo aqui o nosso War Room da Black Friday. Esse ano temos diversos clientes novos, com um incremento bem importante de tráfego. A maioria dos nossos clientes fizeram já campanhas ao longo de todo o mês, intensificaram essa última semana e essa noite, amanhã, sexta-feira, a gente tem realmente os picos de tráfego. Felizmente a gente está observando todos os clientes com bastante sucesso, cumprindo suas metas de venda, a gente está aqui acompanhando, suportando e ajudando esses clientes a conseguir fechar o mês de novembro com grandes resultados com a Black Friday. A Black Friday é sempre um evento que traz muita expectativa, afinal são meses de preparação. A gente tem trabalhado aí duro nos últimos meses para que esse evento fosse um sucesso, tanto do ponto de vista da gestão dos ambientes e plataformas e lojas que a Compass gerencia, quanto em relação ao atingimento dos objetivos dos nossos clientes. Esse ano a gente está usando uma ferramenta de monitoria nova com inteligência artificial e previsão de problemas, então a gente está conseguindo detectar os problemas nos e-commerces antes que eles aconteçam. Meu nome é Leandro Lemes, eu trabalho no time de infraestrutura da Compasso e diariamente a gente atua em diversos tickets e incidentes que são registrados ao longo do dia, onde cada especialista da área vai estar atuando para resolver tal fato. Meu nome é Roger, eu faço parte do NOC da Compasso, é uma equipe que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana na função de monitorar os nossos sites de e-commerce e a gente está fazendo um belo trabalho nesse Black Friday desse ano. Há uns três meses a gente intensificou de uma forma bastante consistente o trabalho, é um trabalho bastante duro, 24 horas, várias pessoas trabalhando em cima dos sites e das operações, é um contato bastante intenso com as áreas de negócio e tecnologia para chegar nesse momento e a gente chegar aqui e ter bastante tranquilidade e o cliente poder colher os frutos. É um orgulho grande para a gente participar do sucesso de todos os nossos clientes e contribuir para o crescimento, enfim, dessa grande iniciativa que a cada ano ganha mais peso e mais importância. É um ambiente e um evento que traz às vezes tensão, mas até agora tem corrido tudo bem porque a gente se preparou bastante durante esse período para que a gente pudesse ter um Black Friday bastante tranquilo do ponto de vista de disponibilidade, apesar de que os acessos e os clientes estão cada vez mais ativos durante as campanhas e durante as promoções. Então, até aqui tudo bem, a gente agradece os nossos amigos, os nossos parceiros que têm junto conosco trabalhado para que essa Black Friday fosse mais um sucesso. Mais uma, mais uma, mais uma. Uma rola? Uma rola? Foi mais uma. Mais três. Vamos! Vamos!